O que você quer fazer? A gente vai fazer o que você quer fazer. A gente vai fazer o que você quer fazer. A gente vai fazer o que você quer fazer. Nossa! Ser considerado entre os 11 melhores jogadores de futebol do mundo pela France Football. Me sinto muito orgulhoso daquela sensação de dever cumprido. Aquela sensação de que todo o trabalho que eu vinha fazendo durante todos esses anos, nós estamos colhendo os frutos agora sendo considerados os melhores laterais da história do futebol. Isso para um atleta é realmente chegar no auge. Para mim, todo jogo é impressionante. Todo jogo é difícil, todo jogo é complicado. Eu costumo sempre falar que o seu maior adversário é sempre o próximo, independente da grandeza dele ou não. Mas nós já enfrentamos a França em grandes jogos, que deu muito trabalho para a seleção brasileira. O que é o futebol? Tem tanta história engraçada no futebol. O futebol que mais tem é a história engraçada. É o treinador que erra o nome de jogador, é o jogador que erra o nome de treinador. Enfim, esquema tático que o treinador coge dentro do bestiário, chega dentro de campo e nada acaba dando certo. Existe N e N de história de jogadores que é impressionante. Os jogadores que viajaram pela primeira vez de avião, que perguntaram para a gente quanto que tinha que pagar na corrida dentro do avião, naquela época que era tudo de graça. Enfim, tem muitas histórias bacanas. Bom, o meu nome verdadeiro é Marcos Evangelista de Moraes. O Cafu vem de Cafuringa. Um ex-jogador do Fluminense, que jogava antigamente. Bom jogador, diga-se de passagem. E quem me apelidou de Cafuringa foi o João Alemão, no Itacoaco-Cituba. Como todos os jogadores do Itacoaco-Cituba tinham apelido, ele viu que eu jogava na ponta direita, tinha as mesmas características do Cafuringa, e acabou me apelidando de Cafuringa, com o tempo virou Cafu. Olha, o Conselho... É óbvio que o futebol mudou muito da época que nós paramos de jogar. Eu parei de jogar já há 13 anos, e nesses 13 anos eu vi o futebol de uma maneira mais competitiva, de mais contraste, mas de menos qualidade técnica. Eu acho que está faltando um pouco mais de qualidade técnica para os nossos jovens. O conselho que eu daria para os nossos jovens hoje é que eles tenham comprometimento com aquilo que eles fazem. Eles têm que se comprometer com o futebol, têm que se comprometer com a instituição, têm que se comprometer com o clube que empaga eles. Eu acho que eles têm que ter esse senso de comprometimento e foco. Focar em conquista de títulos. Olha, eu não sei se eu seria um treinador do futuro, mas se fosse um treinador seria um prazer treinar a S Roma. Eu acho que treinar a S Roma, Roma... A cidade, o time onde eu tive a oportunidade de viver momentos maravilhosos seria para mim uma questão de muito orgulho se um dia eu tivesse essa oportunidade, caso eu fosse ser treinador um dia. Cara, para todos os fãs da S Roma, da Roma... Ser campeão com a Roma é uma coisa sensacional. Ser campeão com a Roma é uma coisa fantástica. A Roma, depois de 18 anos, nós conseguimos ser campeão com a Roma em um campeonato que nós jogamos o fino da bola. Nós tínhamos um time que realmente jogava por música. Ser campeão na Roma é diferente. É diferente de ser campeão nos outros estados, nos outros países. Cara, a Roma era tão carente de títulos, é um torcedor apaixonado, um torcedor que ama o seu clube, que ama a sua instituição. E eles nos amam até hoje. Até hoje o pessoal da Roma ama todos os jogadores que passaram lá e fizeram história no clube. Ser campeão com a Roma realmente foi algo diferente. Hoje nós chegamos lá na cidade de Roma, quando nós vamos fazer visita. O povo romano trata nós, os jogadores que foi campeão com a Roma, como deuses lá em Roma. Então, isso pra gente é bastante gratificante. Cara, eu me dava muito bem com todo mundo. Me dei muito bem com o Tomasi, com o Totti, com o Delbec, com o Candelar, com o Aldair, com o Assunção, o Nakata, o Zag, o Di Francesco, era um cara sensacional, um cara maravilhoso. Enfim, mas por ser brasileiro, o Aldair a gente tinha um feeling maior, porque eu cheguei lá só tava com o Aldair. O Aldair foi o cara que me acolheu na Roma. O Aldair foi o cara que abriu as portas pra mim, pra minha família na Roma. O Aldair me acolheu dentro da casa dele. Então, eu tenho carinho e respeito muito grande pelo Aldair, porque foi o cara que me ensinou como era viver em Roma. Olha, eu acho que já já eles vão chegar no apelinho. Eu acho que falta pouca coisa. A Roma chega em terceiro, em quarto, vice-campeão. Eu acho que falta a mentalidade de vencedor, a mentalidade de falar, esse ano nós vamos ganhar, esse ano nós temos condições. Principalmente quando você chega na frente no campeonato, quando você tá liderando o campeonato. Quando você lidera um campeonato com 4 ou 5 pontos na frente, esse é o momento de você falar, nós vamos ser campeão. É o nosso momento, é a nossa chance. Por quê? Você tem duas maneiras de passar pelo clube. Com uma simples passagem ou como campeão no clube. Então, é isso que eles têm que focar. Eu quero ser campeão, quero fazer história na Roma. A S Roma pode melhorar muito. A gente sempre torce pra que a Roma sempre melhore a cada temporada que passa. As contratações são contratações pontuais. Isso depende muito do treinador. Eu não sei se o time da Roma hoje precisa de um zagueiro, um goleiro, um meia ou um centroavante. Isso é muito pontual, é muito delicado. É claro que nós queremos ver os maiores jogadores, os jogadores de classe, os melhores jogadores do mundo, jogando na Roma para que a Roma possa voltar a ser campeã novamente. Isso seria fantástico. O que é a pandemia do Covid-19? Cara, a pandemia do Covid-19 realmente, mundialmente, parou o mundo. E nessa pandemia nós fizemos com que as pessoas dessem mais valores daquilo que eles têm, dessem mais valor à família, dessem mais valor ao amigo, ao companheiro. No mundo do futebol, infelizmente, a pandemia fez com que os torcedores se afastassem de campo. No mundo do futebol, a pandemia fez com que os estádios estivessem vazios. E para nós, jogadores, ver o estádio vazio é muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que preservar a saúde dos torcedores. Os torcedores têm que entender que esse é o momento de ficar em casa, é o momento de se cuidar, é o momento de usar máscara, é o momento de usar gel. É o momento de você preservar a sua saúde para que você possa ver o seu time futuramente num estádio novamente. Então, eu acho que nós que temos o poder de passar isso para as pessoas, como atleta, como no futebol é muito ruim você não ver gente no estádio. Mas, a pandemia está aí, a pandemia mata, a pandemia é preocupante. E nós temos que passar isso para a população. Que eles tomem cuidado e, assim que voltar à normalidade, o futebol vai voltar a ser grande novamente. Olha só, para todos os fãs, os fanáticos, os tifosi da Roma, Capitão Cafuque Amandu Pendolino, mandar um abraço para todos vocês, pedir para que vocês realmente, nesse período de quarentena, fiquem em casa, preservem as suas vidas, preservem a vida das pessoas que amam vocês, dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos. Nós não vemos a hora de que o futebol possa voltar novamente a brilhar, que vocês possam voltar a estar no estádio, levantar a chave e gritar Grazie Roma! Isso é muito lindo, isso é ótimo. Porém, é momento de termos cuidado, porque a pandemia está aí. Eu espero que vocês, torcedores da Roma, o mais rápido possível, e que a Roma possa voltar a brilhar e ser campeão novamente italiano. Com 1, 2, 3, 6, 5, 1, 2, 3, 8.